E aí pessoal, vai começar o Campeonato Brasileiro e um Grêmio sobre desconfiança e dúvidas. O que faremos nessa competição? O que podemos esperar? Pelo que brigaremos? Vamos falar sobre isso. Firme e forte por aqui. Estou melhorando da influência. César Cidade Diaz falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Você quer participar das lives aqui do canal? Você quer ganhar uma camisa oficial do Grêmio no final da temporada? Participe da ação, aposte com o CCD. Você vai entrar no Instagram do CCD e vai conhecer tudo ali. Tem uma ação minha, em conjunto com a KTO e em conjunto, claro, com os nossos seguidores e também membros, que têm, obviamente, mais chance de participar. Porque apostou com o CCD? Se for bom de palpite nos Jogos do Grêmio, vai estar com a gente aqui nas lives uma vez por mês. Participe da ação, aposte com o CCD na KTO. Você vai curtir. KTO! KTO.com, CCD20, ganha desconto lá. Participe dessa ação, você vai curtir. Corre a camisa e ainda vai bater papo com a gente aqui nas lives do canal. Gente, vai começar o campeonato brasileiro. Eu passei toda manhã, tô me recuperando, peguei gripe e influenza, troço é pesado, passei com febre e tal, troço é, é, olha, tem que cuidar, tem que se vacinar. É pesado o negócio, pesado. Mas agora eu já tô melhor e tal, tomei os remédios que me deram, empatou. Só que vai começar o brasileiro. E o campeonato brasileiro, ele, sempre que começa, as pessoas dizem que lugar os clubes vão tirar. Então tem o palpite quem ganha, tem o palpite, o melhor grupo, tem o palpite, tudo. Pois o Grêmio é um time sob desconfiança de todo mundo. Eu não fui aqui no mercado interno porque, de alguma maneira, a gente valoriza Grêmio Internacional. Eu fui no mercado externo, no caso, fora do Rio Grande do Sul. E a grande maioria das análises, elas tiram completamente o Grêmio da linha de cima do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem o sétimo grupo, o oitavo grupo, o nono grupo. O Grêmio tá ali. Vaga de Sul-Americana, brigando por uma vaga indireta na Libertadores. Essa é a análise geral do Grêmio. Somado a isso, vocês lembram lá no início do vídeo, quando eu falei sobre desconfiança e dúvida. Porque essa dúvida tá no gremista também. A participação do Grêmio, principalmente no jogo contra o Ashipato, gerou uma série de preocupações no torcedor do Grêmio. O Grêmio estreia contra um time amanhã, o Vasco da Gama, que tá longe de ser um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro. Longe de ser um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro. O time do Grêmio começa a competição contra o Vasco, depois tem o Atlético Paranaense em Porto Alegre, que é uma equipe que tá numa segunda linha também, mas não é a time lá de baixo. E depois o Cuiabá jogando também na arena. O certo, se o Grêmio quer ser campeão brasileiro, e eu tenho certeza que dentro da arena e dentro do sentimento do torcedor a ideia é ser campeão brasileiro, o Grêmio tem que fazer nove pontos em três jogos. Aí vai dizer, pô, é forte isso. Não, é nove pontos em três jogos. Se o Grêmio quiser ser campeão brasileiro, o Grêmio tem que ganhar do Vasco, que é uma equipe que vai brigar. Tudo isso, a gente sabe que o futebol muda muito, tá? Muda muito e tal. Mas o Vasco hoje não tá na linha de cima, concorda? Se tu pegar lá Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio São Paulo, Fluminense, Bragantino, os times da Libertadores, o Inter, que tem um grupo forte, mas que ainda não jogou e tal. Esses grupos aqui, não tá o Vasco. O Vasco, na análise dessas mesmas que eu vi que desconfiam do Grêmio, o Vasco tá abaixo do Grêmio. Então tem que ganhar. Aí depois Atlético-Palanense, é bom time, é, mas é em casa, é ganhar. E o Cuiabá não é esse falo. O Cuiabá tá na linha lá dos times que vão brigar pra não cair. É isso. O futebol, neste momento, neste momento, tá sendo visto dessa maneira. Uma linha de bons times, Flamengo, Palmeiras, e curiosamente são os times que ganharam os grandes estaduais. O Grêmio não tá nesses times. Eu ontem, quando perguntaram lá no Bola nas Costas, eu disse, o Grêmio vai brigar contra esses times aí. Pra mim não é melhor que o Flamengo, não é melhor que o Palmeiras não é melhor que o Atlético, mas é melhor que o Inter. É melhor. É melhor que o Bahia. Então, eu acredito nisso. Mas eu entendo a desconfiança e acho que o Grêmio criou, sim, desconfiança a partir daí. Acho que criou. Quando se posiciona uma escalação do Grêmio, ainda a gente tem mil problemas, mil dificuldades, o Grêmio não tem zagueiro, o Grêmio tem uma série de situações. Por outro lado, o início de tabela é bom, é bom, mas pode ser um tiro no pé também, se o Grêmio não conseguir fazer bons resultados. Porque aí a desconfiança cria, aumenta muito. Lembrando que depois dessa série de três jogos, o Grêmio tem o Estudiantes de La Plata, que ontem venceu o Boca. Ou seja, imagina o tamanho do problema do Grêmio lá no jogo contra o Estudiantes. O Grêmio correndo sério risco de deixar Libertadores da América muito cedo, o que também aumenta a nossa discussão, a nossa preocupação com relação a esse momento do clube. O Grêmio precisa, precisa estar tranquilo, estar forte para enfrentar esse jogo. E isso passa por esses três jogos. Nós vamos falar muito sobre o jogo ainda, nós vamos falar muito sobre escalações, sobre que Vasco nós vamos enfrentar, nós vamos começar mais uma vez a nossa prancheta tática para exatamente poder posicionar esse momento aí de início de campeonato brasileiro. É muito importante que a gente tenha isso. Hoje, sábado, 11 da manhã, a preocupação sim existe sobre uma desconfiança. Uma desconfiança. O Grêmio tem que vencer essa desconfiança e futebol tem uma coisa que é mágica no futebol. Só tem uma forma de vencer a desconfiança. Ganhando. Resultado. Desconfiança se vence com o resultado. E é isso que a gente espera do Grêmio, principalmente para o jogo contra o Vasco e também para esse início de campeonato brasileiro, porque a gente vai fazer um monte de conteúdo. Não esqueça, tá? Não esqueça. Participe do palpite CCD, dê o seu palpite, aposte com o CCD na KTO e você vai participar. Um membro do canal, então a chance é menor, porque o número de membros é menor, e a chance é maior, porque o número de membros é menor, e um seguidor aqui do canal, para a gente fazer e brincar também e falar e conversar de forma mais forte. Participe aqui do Aposte com o CCD na KTO. César Cidade em Dia, Salão de Grêmio, aqui no YouTube. Tchau, tchau. Tchau.